Mas quero alcançar É mas todo se eu vou alcançar no céu azul É tão lindo, é tão lindo o sol O que você tá fazendo, meu amor? Eu tô ensaiando Ensaiando o que? Ensaiando a música da minha escola Ah, então vai O sol é tão lindo Eu vou alcançar as estrelas voando Eu voei, eu voei Que legal Minha casa é tão linda Meus pais estão aqui Me protegendo Uma criança Me chama Isabelle Sou eu Quem é ele gosta de mim Eu faço lição Lição, lição Tá na minha escola Muitos Muitos Uau Parabéns, bravo Bravo, lindo, lindo Pai, depois de falar bravo Precisa jogar bexiga Tá bom Combinado Vai Aqui tá Bem Obrigado Então vamos lá Opa, mais um Legal Já vou preparar a chuva de bexiga Se pegar ela e pé Se tem Depois Depois Não, tá bom Já tô ensaiando também Se pegar Se pegar Se eu quero Acontar Tá cantando em inglês também? Se pegar Se pegar Se pegar Quem é meu amigo Vai vencer Vai vencer Eu sou São Paulina Aê Nunca Viu A Ninguém Tomei São Paulina A Júlia Gota De São Paulo Nós Estamos Fortes Os meninos Adoram Du 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 Corinthians O Corinthians É tão horroroso e feio Bravo Vamos lá Bele atenção Bravo Bravo Lindo Ensaiou? Então a gente vai treinar depois Agora vamos dormir Beijo pra nós Mais um Beijo Deixa eu ver Manda um beijo Legal Então eu subi Vamos dormir que eu tô com sono Mais um Vamos dormir Último Vamos lá Outra música agora Ah essa já cantou Meu Forte Ixi Outra dança Você tá fazendo essa dança Um monte de vezes Tem que fazer outra dança E deita Enrola no chão E vira Eu quero alcançar O céu A tão azul Porque sou uma menina Eu luto Eu tenho forte músculo Eu tenho isso Porque eu salto Tudo isso Eu faço esporte Eu faço esporte pra caramba Eu não paro De olhar Pra meus esporte E Fim Fim Agora joga Agora joga a bexiga Bravo Mais um Mais um Atenção Bravo Manda um beijo pra plateia Obrigado 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 E fim Beijo Tchau